Parque, pega minha jaqueta pra mim. Pega você mesmo, está ali dentro. Tem alguma coisa ali dentro, eu sei. Qual é, Shirley? Não tem nada aí dentro. Não. Distribuição, Columbia Pictures Television. Shirley, você anda assistindo muitos filmes de terror. Precisa superar isso. Não. Parker Lewis. Está bem, espertinho. Observe. Obrigada. Mãe! Versão Brasileira, SC São Paulo. Feira de Ciências. A Feira de Ciências na quinta série parecia uma boa ideia. Mas depois que a gente constrói o vulcão de bicarbonato de sódio, a maquete pré-histórica e a campainha comprada na Rádio Cheque, já não é mais emocionante. Para quase todos nós. E aí, Jerry, vai entrar? Por que razão, chefe? Só apenas o calor, ficaria muito deslocado. Além disso, ninguém de Santo Domingo jamais venceu. Talvez este ano seja diferente. Empurre. Tá legal. Talvez não. Está tudo aqui. O melhor que Santo Domingo tem a oferecer. O secador de cabelos acionado por hamster, a velha escova de dentes de dupla ação... é genial, chefe. Cinco, quatro, três, dois, um, fogo! Todas as grandes inteligências científicas têm suas obsessões. Para Edson, era a lâmpada. Para Einstein, a bomba atômica. Para Kubiak, é a lanterna alimentada por pilha de batata. De todos os alunos desta escola, Jerry, você definitivamente é o mais indicado para vencer. Você é inteligente e adora inventar coisas. É, ele programou o videocassete dos meus pais. Bem, tem uma ideia que não me sai da cabeça. Qual é o impedimento? E agora, Jerry Steiner vai demonstrar sua usina de energia cinética. Bem, é difícil explicar. Sr. Itamuso, isso aqui acabou de chegar. De Eldorado, Ohio. O diretor Pankov? Mas o que ele quer? Saudações, Srta. Mussel. É Mussel. Eu só queria lhe dizer o quanto estou ansioso pela feira de ciências deste ano. Eu sei que vai ser difícil para superar o esforço do ano passado. O aquecedor de sapato. Esse homem desperta em mim um ódio imenso, Frank. Ele quase tomou a minha escola. Eu não vou passar vergonha de novo. Bom dia, Flamigos. Com a aproximação da Feira Anual de Ciências, gostaria que vocês mergulhassem fundo em seus poços de criatividade, que eu conheço tão bem. Não pensem que é uma competição. Pensem nisso como uma oportunidade de humilhar e desmoralizar vivelmente os seus rivais da escola Ercorrado. Ah, como prêmio de incentivo, a junta diretiva vai pagar para o primeiro lugar uma viagem de uma semana ao campo espacial da NASA. Pense nisso, Jerry. Uma semana inteira no campo espacial. Foguetes? Botas espaciais? Tangue? Senhores, conheçam o futuro. Máquina de lavar roupa? Minha centrifugadora de lixo ecológica. Ela comprime o lixo em cubos de fácil classificação ao material reciclável, como este. Jim, 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 o Jerry é um terror. Ele é o vencedor. Gostaria de estar tão confiante, chefes. Mas isto é só um protótipo. Tenho que aperfeiçoar. Não vou conseguir terminar a tempo. Jerry, esqueça o tempo. Você quer fazer isso? Chefes, toda a minha vida eu quis ser cientista. Não só pela glória, mas para melhorar o nosso mundo. Eu quero torná-lo diferente. Eu quero contribuir para a comunidade de homens e mulheres pensantes. Para não dizer, fico muito bem de guarda-pó. Agora veja isso. É a minha parte favorita. Ele está enfiando ensopado. Dá para acreditar? É ensopado dentro de uma lanterna. É mesmo. Se eu ficasse preso dentro de uma mina, seria essa lanterna que eu gostaria de ter. Não. É o que eu acho. Então você vai dar. Obrigado.